e fala pessoal agora eu fazer um pequeno para vocês vídeo né dando essa dica aqui ó trocando o reparo da válvula de pedal ela se não marca a válvula que não não importa né esse carro aqui é um atego um atego ou axo né então não importa ver só para você querer tirar essa válvula de outro pedal do axo ou do atego tem que tirar essa frente aqui tem que tirar esse painel tá bom isso aqui tem só os parafusos esse aqui é um atego eu afastei foguei essa a porca do reservatório de água nas duas aqui afastei um pouco para ter acesso a esses dois parafusos que fica no canto ok pode levar o pedal algo simples só que para remover ela essa daqui é do atego tem pedal de embreagem né tem um cilindro de embreagem tem um pedal e quando você quando você remove isso aqui né que que você faz primeiro você tira as mangueiras vai lá por dentro da cabine tira os fios que pega três três conectores esse do atego né três conectores pega um aqui esse daqui e pega dois na frente lá dentro dois lá dentro você quebra as braçadeiras de plástico que prende o chicote ok quebrou a traçadeira tirou os conectores tira uma foto dos dos plug para colocar os fios no mesmo canto não vai influenciar em nada mas é bom você colocar o jeito tava né para evitar qualquer coisa ok tirou somente isso mesmo aí que você faz tira todos os parafusos sendo o atego né dessa placa afasta o radiador tira essa suporte aqui ó da mangueira para as mangueiras sai junto ok e quando você afastar o que acontece acontece você vai ter acesso a essas duas portas aqui dentro e aí o que é bom antes de você puxar esse suporte você tira logo o povo por dentro né por dentro da cabine tira logo as duas porcas que você tem acesso por dentro tem acesso a duas porcas tira logo essas duas a quando você a puxar o suporte você vai e tira as outras duas porcas daqui ó vai ter acesso a elas que fica aqui dentro em escondida ok então a parte simples e sendo do aço lembrando que essa aqui tem isso tem tem cilindro embreagem tem pedal de embreagem por ter isso o que acontece ele fica ele vai vir completo conjunto se for automático ele vai vir o suporte vai ser removido todo jeito mas só que não tem pedal de embreagem nem cilindro ok fica até mais fácil você remover beleza eu agora vou fazer aqui eu vou só instalar colocar no lugar é fazer o mesmo procedimento quando eu colocar a válvula vou apertar logo as duas porcas daqui colocar o conector daqui né o daqui de dentro é mais chato encaixa o suporte aperto os parafusos bota mangueira eu coloco tudo aqui radiador não supor as porcas do radiador aí vou por dentro e coloca as outras duas porcas e os conectores elétricos só isso funcionar e sucesso olha só eu trago uma dica muito importante para vocês quando você folgar todos os parafusos né do suporte você vai dar um balancinho para ela folgar um pouco para não criar um espaço mas você não puxa de uma vez não por causa dos dois fios esses fios vai estar encaixado que pode esticar e quebrar os fios ou quebrar o conector aqui dentro do pedal de embreagem então você tem que tem que movimentar um pouquinho afastar um pouco né afastou um pouco bota a mão aqui aí puxa lembrando que isso aqui é do Atego né mas do Axon você também dá uma olhadinha ver se tem mas não tem não que eu lembro que eu tirei não tem não pode acontecer de ter né agora lembrando do Axon sim se tiver pedal de embreagem pode acontecer né que é o semiautomático né o caminhão semiautomático que tem pedal de embreagem ele pode acontecer de você encontrar esses conectores aqui ó quando você arrancar o suporte e folga um pouco e ver se tem esse fio aqui atrás se tiver aí tem que puxar com cuidado para não atorar esses fios do Axon automático não eu acredito que não tenha não mas é bom ter cuidado na hora de remover puxar né o descolar esse negócio que descolou fica olhando direitinho para não atorar esse fio do Atego tem então muito cuidado na hora de puxar